Esse nosso som Todos vão cantar Descontraindo o corpo Dessas coisas piradas Refresque a cuca, passa sua mente Que sinta o colorido do som Entrar em você Esse som, o Berg, tão legal Sob luzes coloridas Cabelos enrolados a brilhar De roupas exóticas lucidais Estão todos a vibrar Vem, 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 eu sou Vem, 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 dançar Vem, 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 eu sou Sou o Berg legal Nesse mundo colorido Que você mesmo pintou Passa então sua cabeça, irmão Transo Berg legal sou Vem, 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 eu sou Vem, 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 dançar Vem, 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 eu sou Este som, o Berg legal Chega mais uma boa Saúde! Legal, chega mais, numa boa